Jornalista Rússia e Instituição Média Privada no Público na Inrua Nulu-Ressentolo, nebe destacado e a Parlamento Nacional simul certificado. Rafaim termina a formação, nebe oferece Rússia órgão legislativa. Parlamento Nacional entrega sexta-feira no certificado para os jornalistas na Inrua Nulu-Ressentolo, Rússia e Instituição Média Privada no Público, nebe durante, nebe destaca e a Parlamento Nacional, Rafaim participa a formação durante Louron Rua e Ratinan Rihun Rua Ruan Nulu. Diretor de Comunicação do Parlamento Nacional, Helio Leite Magalhães, informa a formação foca-lhe a competência órgão legislativa, nebe foto e decisão política, fiscalização, não aprova legislação. Tempo Badaq, órgão legislativa, se produz cartão para os jornalistas, se deve colocar no Parlamento Nacional. Não é fácil para o Parlamento atuar o controle. Fornece a ID card para os jornalistas, se deve estar no Parlamento Nacional, se deve colocar no Parlamento Nacional, e isso pode fazer acesso livre, mas conhecimento de que os jornalistas não estão destacados no Parlamento Nacional. Jornalistas, Hernabesim, certificado Rusi, órgão legislativa, mei Rusi, Média Nacional, Hanesan, RTTL, ZMN, Tatoli, Timor Pós, STL, Televisão Educação Timor, Noce e Lugtan. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.